Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys, tô hoje em mais um dia aqui no csvr.net, mano, e seguinte, mano, nós temos alguma notícia aqui pra vocês, cara, eu cheguei do banco agorinha, mano, fui lá no banco lá falar um monte de merda, porque é o seguinte, pra quem sabe, eu recebo dinheiro de fora, meu pagamento vem lá da... lá de fora, lá, tá ligado, lá da Rússia, e, mano, simplesmente meu pagamento identificou sexta-feira lá na conta, que é a operação de câmbio, tá ligado, como a gente fala, e o banco não liberou meu pagamento ainda até hoje, era pra eles ter liberado sexta-feira, eu tenho um contrato lá, que a gente paga esse contrato com o banco, que até certo valor eles liberam automaticamente sem você precisar fazer nada, e simplesmente o banco não liberou, pediu que me enviar documento, pediu que me enviar um monte de coisa e não liberaram, aí falaram, vai ser de hoje é a tarde, sexta-feira à tarde, até segunda de manhã seu pagamento vai estar na sua conta, falei, beleza, no máximo meio-dia, hoje a gente já tá, acho que é terça ou quarta-feira hoje já, e, manos, nada, aí eu fui lá, liguei lá, hoje ficou um tempão no telefônico, que é a mesa de câmbio, e os cara falou que eu vou ter que esperar até amanhã, porque houve algum, como que ela falou, houve algum tipo de inconsistência ali nos documentos que eu passei, eu repassei pra ela os documentos, e agora é só esperar que ela falou que amanhã ela vai me ligar pra estar liberando dinheiro, então por isso eu não consegui estar enviando os piques ainda pra vocês, infelizmente, cara, normalmente eu gosto de receber via aqui por moeda, mas como esse mês aqui por moeda tava oscilando muito, eu falei, não, mano, melhor vou receber via banco, tá ligado, eu precisava movimentar minha conta também, falei, vou receber via banco, foi a pior coisa que eu fiz, porque, se eu depender de banco, quem mexe com o câmbio, mexe com o dinheiro de fora, sabe, que é uma desgraça, além deles converter muito mais abaixo, vou dar um exemplo pra vocês, o dólar tava 5,38 sexta-feira, se eles convertessem, eles iam converter a 5,25, aí o dólar hoje tá 5,25, provavelmente o que eles estão esperando fazer, é o que eles seguram a operação de campo e esperam o dólar baixar pra derrubar de todo mundo, entendeu, provavelmente é isso, né, então na minha cabeça é isso que todo mundo faz, o dólar tá alto, eles pegam, deixam o dinheiro lá, vendem, aí depois eles dão um dia que tá menos e eles vão pra cima daquilo dali, na minha opinião eu acho que é isso que eles fazem, mas fazer o que, né, mano, então, guys, eu tô aí dependendo desse dinheiro aí deles me enviar pra eu poder começar a enviar aí o pix pra vocês, tem o pix do Deat, que é R$500,00 em brinde, tem o pix do... mano, eu esqueci o nome do maluquinho lá da Talon, tem o pix do Junior, tem o pix do Toadão, tem o pix... cara, tem o pix dos inscritos aí que foi o... tá tudo lá no formulário lá que são os brindes, certo, e se eu não me engano, pelo minhas contas ele deu R$3.500,00 de pix de brinde aí, todo junto, e se cair na manhã já vai ser tudo enviado pra eu poder também renovar a lojinha da Twitch e trazer os novos brindes pra vocês aí da semana e do mês, porque tá foda, mano, esse mês foi muito brinde, mano, normalmente eu sempre deixo o dinheiro guardado pra tá cobrindo aí esses brindes e já não tenho que esperar o próximo pagamento, mas esse mês eu gastei exatamente R$21.000 com o brinde, contando todas as facas e tudo, já foi enviado ali mais R$17.000,00, esses que faltam aí, duas facas aí, falta enviar esses pix aí, vai chegar ali R$21.000,00, mano, foi o mês que a gente mais deu brinde, foi recorde de brinde e, velho, foda, eu não quero limitar os brindes, tá ligado, tem muito youtuber que limita 200, 300 formulário, aí quem usa o código e, tipo assim, passou do limite aí e fica sem brinde, tá ligado, eu não quero fazer isso, meus brindes eu gosto de colocar sem limite, eu gasto uma grana alta, mas eu tento ajudar todo mundo aí, tá ligado, e dar um brinde aí, talvez o que eu vou fazer mais pra frente é, quem sabe, chegou um limite de brinde, eu comece a baixar o valor dos brindes, tá ligado, então pode ser que eu faça isso, mas por enquanto vai ficar igual, esse mês é igual, faca, bastante brinde pra todo mundo aí, esse mês eu vou tentar deixar um dinheiro um pouquinho a mais guardado pra ver se a gente consegue colocar aí um dia certinho, entregar tudo, e eu acho que é difícil também, cara, mês passado bateu mais de 3.500 formulários no total, acho difícil um mês dar de novo esse daí, cara, mês passado foi muito, cara, teve muitos clientes postando ali 5.000 dólares, 3.000 dólares, 2.000 dólares, mas é isso, bom, cara, bom que o pessoal tá gostando do site, outra notícia, eu falei com o gringo, aí eu pedi pro gringo abaixar minha caixa pra 2 ou 4 dólares, beleza, não curti esse valor de 11 dólares ali do começo, eles vão dar uma mexida na caixa, vão baixar ela pra 2 ou 4 dólares, eu espero que seja 2 que eu pedi pra ele, e, mano, então minha caixinha vai valer 2 dólares, vai vir uma outra promoção em breve pra quem abrir ela, beleza, e, cara, acho que vai ficar bem melhor do que ela tá agora, beleza, minha caixinha não é ruim, mas ela não tá muito boa não, tem caixa melhor, mais barata, beleza, então ela vai custar 2 dolinhas aí. E bora lá, velho, hoje eu vou vir a caixinha da Academy League, velho, vamos abrir aqui muitos dessa caixinha, velho, eu tenho 400 dólares, essa caixinha é nova, ela chegou aí, e me chamou atenção essa caixinha, mano, eu quero ver se ela realmente é boa, velho, bora lá. Pelo que eu entendi, ela é de um campeonato de CSGO, ou não entendi se é de referente aos times Academy, mas vamos abrir aí muitas delas, 400 dolinho, 450, a gente começou com 460, tem que ter mais que 460 no final. Ela tem duas facas, ela tem Pit String, ela tem Pit String, ela tem VUCA, Alp.Mint Breast, Gusp, 2.Conformity, Wildfire, Hyper Beast, Neonor, Front Side Beast. Ah, lembrando, no começo desse vídeo eu mostrei pra vocês também uma parte das entregas aí que tá acontecendo, as entregas do mês passado desse mês aí tão acontecendo, normal, tá, de 1 dólar até 20 dólar, tá acontecendo normal, únicos brindes aí que vão ser entregues amanhã, quando eu receber, né, são de 50, 100 dólar pra frente aí, que são os brindes grandes via Pix, ou via Faca, vão ser entregues tudo amanhã, beleza? E claro, teve uns inscritos aí que foram sortudos que ganharam o Headline, ganharam os piores, ganharam um negócio diferente aí, e vão estar ganhando umas outras skins melhorzinhas aí também, fica esperto. Vamos ver aqui. Cara, por enquanto não tá muito legal, velho. Por enquanto não tá muito legal. Cara, meu olho tá muito irritado, cara, eu tô com ar-condicionado e parece que o ar-condicionado tá dando alergia no meu olho, não sei explicar, mano. Deu muito bom agora, deu muito bom agora, 94 dólar. Agora deu, nossa, deu muito bom, cara, deu muito bom, pagou 3 vezes a caixa, velho, praticamente ali. Deu muito bom, duas vezes ali, mais uns trocadinhos. Vai. É, Headline, Vogue, é, mais ou menos. Pagou, pagou. O leque pagou, duas Vogue, vamos ver. Não, agora foi bem ruim, perdemos 20. Cara, eu acho que essa caixa tem bastante chance de dar um profit bom, velho. Se pegar uma Gutsch não é tão difícil, eu acho, velho. E tem VUCA, tem muita PixStream. Olha aí, se vier essas duas aqui, era explosão. Veio 20, 22, 25, 30 dólar. 37, errei o prejuízo de tudo. Mano, uma Kill Confirming de uma Audify, de uma Hyper Beast. Mas eu queria mesmo uma M4 PixStream, cara. Esse daí é um profitão e é uma M4 linda. Bora lá, 26 dólar. Vamos ver aqui, Opel Neonor. Vamos ver, vamos, vamos. Não. 8, 8, 8. 8, 8, 8, 30. E não. Travou, achei que ia vir faca, não veio. A última abertura aí de quatro vezes e vamos ver como é que a gente fez aí, manos. Para, para na faca. Beleza, Neonor, Funside, terminamos no Profit. Na última caixa, 55, 4 dólar. Vamos abrir uma dessa daqui da Epic. E é a caixa que sempre vem, então não entendo porquê. A gente fazemos testando ela, porque é uma caixa que volta sempre. O que voltou também foi o Moda Arena. Vou trazer um vídeo pra vocês aí em breve, beleza? Não hoje, em breve vou trazer esse vídeo aí pra vocês. E, manos, vamos fazer o seguinte. Vamos, 2,86, vamos abrir uma caixinha ao Inuspe. Quem sabe venha uma aqui. Uma uspezinha, Neonor, pra nós. Não veio. Beleza. Mano, começamos com o 460, estamos com 419. Perdemos 40, 50 dólar ali. Não, perdemos 40 dólar. Estamos no prejuízo negativo. Por quê? Aqui no CSGO.net, quando você deposita utilizando o código amigo, além de você ganhar um brinde insano, vamos dizer, se você depositar ele em 400 dólares, você ganharia uma faca de 800 reais garantida de brinde aqui com o código amigo, tá? E só isso, não. Você depositando aqui, vamos dizer que você depositou ali 300 dólares com o código amigo, você vai ganhar 40% a mais. Ou seja, se você depositar 300 dólares ali, você vai ter aí, cara, 420. Então, mano, vamos dizer que você depositasse ali 350, vai dar 500. 330 dólares, você depositando aí com o código amigo, vai dar... Quanto? 330? Vai dar ali 460 que a gente começou. Então, depositando 328, 330 dólares seria o que a gente começou aí, inicial. E, então, seria aí um profit de 190 dólares. Um profit de 90 dólares aí, humilde, fácil e muita grana. Fora que as esquinas vêm mais caras. Então, velho, quanto mais você deposita no CSGO.net, mais chance de profitar vocês têm, cara. Pode ver, eu fiz esse valor todo aqui abrindo uma caixa só. Imagina você abrindo várias caixas diferenciadas aqui, que tem várias caixas aqui diferentes. Não é isso, então, eu aviso aí pra você pelo brinde. Peço desculpa aí pela demora, mas realmente, cara, não tenho o que fazer. Esse mês foi muito brinde. Como eu realmente não quero limitar, não quero deixar a gente de fora ganhar brinde, eu tenho que ficar dando picada aí durante o mês, tá ligado? Não dá pra sair comprando 20 mil reais por uma vez só. E, mano, é isso, então. Beleza? Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então, eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com mil dólares, cara? Então, o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top. Muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. E esse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de opencase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de opencase do mundo,